Oi, oi, pessoal. Bom dia. Nosso último dia em Roma é hoje que a gente vai embora. Acordamos agora, 9 horas da manhã. Estava muito cansado. Vamos tomar café e começar a juntar as malas. Bom, pessoal, apesar de ser sexta da paixão, precisamos tomar café porque vamos viajar, né? Mas não pegamos nada com carne. Só os pãozinhos mesmo. Bora lá, né? E é chegada a tão temida hora. A hora que o filho chora e a mãe não vê. Fazer tudo... Gente, eu não sei como vai caber na mala, não. Ainda tem um guarda-roupa inteira aqui de roupa ainda. Esse guarda-chuva eu acho que vai ter que ficar pra trás, que não vai caber. E as não vão deixar a gente embarcar com isso. Nossa, gente. Misericórdia. Olha lá, a gente ganhou o vinho, né? Eu confirmei lá na portaria. Esse vinho realmente é nosso. Queria muito levar ele. Não vai caber na mala. Sem chance de levar. Sem chance. Não cabe mais nenhum grão de arroz na mala. Os quartos, gente. As paredes. Elas são muito térmicas, sabe? Olha isso aqui. A gente fica com a janela aberta. Mesmo lá fora, tá no friozinho. Porque precisa de entrar um ar gelado aqui pra dar uma regulada. Porque senão a gente passa até calor aqui dentro, sabe? Gente, sério. Eu não sei. Como que nós vamos fazer? Estou começando a juntar as malas nove e meia da manhã. Vamos ver que horas que eu vou terminar. Ô, gente. Olha aqui. Essa é a mala de 23 quilos. E olha o guarda-chuva. Nem se dobrar. Nem se arrancasse essa ponta aqui. E o gancho aqui. Ele não caberia. E aí eu vi e pesquisei. Se pode levar guarda-chuva no avião. E eles falaram. Pode. Desde que ele não possua pontas que possam ser utilizadas como arma. Isso aqui não é nem uma ponta. Isso aqui é uma arma, gente. Eles não vão deixar eu embarcar com isso aqui nunca. Eu não quero abrir mão do meu guarda-chuva. Eu amei ele. Ele é muito bom. É o melhor guarda-chuva que eu já tive na vida. Eu estou com apego a ele, gente. Ai. Eu vou tentar fingir de ergo e entrar com ele. Mas eles não vão deixar por causa dessa ponta aqui, ó. E eu vou ter que largar ele lá no aeroporto. 99% de certeza que eu vou ter que largar ele aqui. Jogar ele fora. Ai, que tristeza. Foi 5 euros. 25 reais. O melhor guarda-chuva da minha vida. Lá no Brasil. Ah, foi 10 euros, né? 50 reais. 60 reais. Lá no Brasil. A gente não acha esses guarda-chuva bala. Com o abridor de vinho daqui do quarto. O Gustavo está tentando... Dar uma ajeitada ali na rodinha. Mas ela já está toda desgastada. Já está... A borrachinha até entra no lugar. Mas isso aqui não... Não sai daqui mais, não. Essa aqui também está saindo aqui. Não. Pessoal, a dica para a viagem assim, ó. Salvou a nossa vida. Porque se chegar no aeroporto... Imagina chegar no aeroporto e eles pesarem a mala. E está assim. Você tem que abrir mala no aeroporto, no chão, refazer tudo. Gustavo trouxe essa balança aqui de peixe, de pescaria. E aí a gente pesa aí na hora. Antes de ir. Estou com a dó de largar aquele vinho ali. Gente, que dó. Deve ser bom esse vinho. Vai lá, amor. Pode ir que eu estou olhando. Tem que dar no máximo 23, hein. Ih, suave. Deu nem 20. Deu não? Não. Sucesso demais. Sucesso. Guarda balança agora. É. Mas não cabe nenhuma mosca mais aqui dentro. Meio dia. Terminamos aqui. Só juntando o lixo do quarto ali. Para não deixar muito bagunçado. A capa de chuva já rasgou. Já jogamos fora. O vinho ficou com Deus. Não tem como levar. A sombrinha vamos tentar. Bora lá então, né, pessoal. Adeus Roma. Adeus hotel. Adeus lustre. Bora encarar agora. Muitos, muitas horas e muitos dias de viagem. partiu o aeroporto. Tchau Roma. E a lambeira bateu. Apenas coisa de ser chocada. Cansado com o sol. Queria uma cama. E nem começou a jornada ainda. Chegamos no aeroporto, pessoal. Pegamos um carrinho desse aqui para facilitar a vida. Bora. Atualizações do guarda-chuva, hein, pessoal. A mulher ali, ó. A gente despachou a bagagem ali. E ela falou que eu posso entrar no avião com o guarda-chuva. Então eu acho que daqui até Lisboa ele vai. Vamos ver se lá em Lisboa eles vão encrencar com ele. Vamos dar um nome para esse guarda-chuva, amor? Bora para Lisboa, galera. Lisboa é uma hora menos que aqui. Então é que será que tem dois horas e pouquinho de viagem. Não acha que dá mais, amor? Dois horas e viagem. Não é isso, gente. Chegou o dia, né, mesmo? Partiu do Rio em Lisboa no aeroporto. Escorado nas cadeiras. É triste a dona do parque. Chegamos em Lisboa. Que isso, amor? Precisa ter camisa por baixo, olha. Como é que a minha blusa está ao contrário? Chegamos... Estamos aqui no aeroporto de Lisboa. Agora é dez e meia? Dez e meia. Dez e meia da noite. E o nosso voo é amanhã. Onze horas da manhã. Que delícia! Que delícia! Que delícia! Aí a gente... A princípio íamos sentar nos sofazinhos que tem ali embaixo, de madeira. E aí estávamos já querendo chorar de tristeza. Aí agora encontramos essas cabines aqui, ó. Com espreguiçadeira, sabe? E tem tipo umas oito cabines dessas. E aí as pessoas estão dormindo, sabe? No carpete, na espreguiçadeira mesmo. E é aqui que a gente vai passar a noite, porque temos acesso à sala VIP. Mas a sala VIP fechou agora dez horas. E só abre seis horas da manhã. Então, grande bosta. Adiantou vários nadas até a sala VIP. Amanhã a gente vai poder usufruir de seis às... De seis às dez, mais ou menos, né? Acho que é três horas também. Deve usufruir... Na parte da manhã vai dar pra entrar e tomar café. E ficar por lá. Tomar um banho se precisar. Agora, a parte da noite é aqui. Mas, pelo menos, a cabine é confortável. Só tem quatro cadeiras. Então, assim, mais ou menos, as pessoas meio que respeitam. Já tem duas ocupadas, elas partem... Duas cadeiras ocupadas, elas partem pra próxima cabine, né? Então, imagino que a gente vai ficar a noite inteira aqui sozinha. É carpete, é gostosinho. E a gente tá no segundo pavimento do aeroporto. Não tá no meio do furdunço, não. Então, voltamos aí em breve com mais atualizações. Provavelmente, amanhã cedo. Bora descansar agora, pessoal. Entramos pra sala VIP. Tem essa aí. Ai, é isso aí. Vamos dormir agora um tempinho. Cafézinho na sala VIP hoje, tá? Top, viu, gente? Olha só. Peguei um sanduichinho de atum. Um pastel de Belém ou pastel de nata. Um pãozinho aqui ao leite. Pão ao chocolate. Esse aqui eu não sei o que que é. Tinha croissant, cappuccino. Tá? Pique café de hotel. Gustavo foi lá buscar o dele agora. Tá chovendo. Vamos comer que tá quase na hora da gente embarcar. Gustavo chegou e ele escolheu um suco de uva. Uva? Frutos vermelhos. Dizer que quer comer pastel de Belém. Já pediu logo. Foi dois. Bom apetite, amor. É gostoso? Já comi o meu? Obrigado. E a minha sombrinha tá indo comigo. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ir com ela. Olha, tá só vir com essa hora vai ver. Deixa eu 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 ver. Se inscreva no canal. 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 Eu vi dele na França, em Paris. Morde um aí pra mostrar o leio. E não consegui comprar lá na hora. E depois procurei por diversos supermercados de Paris e não achei mais. E procurei em Budapeste e não achei. Roma não achei. E fui achar no Dutch Free aqui em Guarulhos. Mas valeu muito a pena. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...